Acontece no próximo sábado, dia 3 de setembro, o Festival Viva Volley. É sobre esse assunto que eu converso com um dos organizadores, professor Marcelo de Castro Teixeira. Professor, fala pra gente qual é o objetivo, então, desse evento. Basicamente, o objetivo do evento é divulgar não só o projeto Viva Volley, que acontece aqui na UFLA, mas também a modalidade específica. O interessante é que aqui na cidade o projeto acontece no Departamento de Educação Física da UFLA, né? Isso, é um projeto em parceria com a Confederação Brasileira de Volleybol, a Federação Mineira de Volleybol e o Departamento de Educação Física da UFLA, né? Inclusive porque esse projeto foi trazido para a cidade por uma das filhas nossas, que é a padrinha, que é a Marcela. Professor, acho que a gente não pode deixar de destacar aqui sobre as crianças interessadas em participar desse evento. O que elas devem fazer? Bom, na verdade, o evento é aberto para a população, para qualquer criança que queira participar. É só comparecer no local a partir das 9 horas, que estarão com atividades sendo envolvidas em todas elas. Professor, e Lavros, o interessante é que sempre se destacou nesse esporte, né? É, Lavros tem uma tradição muito grande no voleibol, não só no masculino, mas também no feminino e principalmente. Até mesmo porque sempre foi a cidade um dos destaques, não só em nível regional, mas também estadual e até nacional. Então, obrigada, professor, pela entrevista. E mais informações podem ser obtidas através de dois telefones, 3829-1293 e 3829-1298. Kellen Assis, para o Universitário Notícias.